Oi gente, estou aqui lá para o meu chifre Zambinos Voltou Ele voltou Colourpite Vamos lá Dois rolos Ah tá Eu vou pegar Bom Tá bom Ainda tem de melzinho É muito bom Tipo Tipo só isso Não é fazer o que É muito bom Como é que é tipo Tipo é para tu ouvir Tipo A posição está exausta Então não sei como ela está em pé Para achar isso Esse borpite só que não é tanto Assim né É aquele chapuzinho de pílitos Sabe Ah não A posição com boa doida aqui Aqui Não vai comer um Não tem que comer um É muito bom Tchau 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 Tchau